Fala galera, Vitinha Interna aqui com vocês, trazendo mais um vídeo E como prometido, eu falei que fala sobre a conexão do luar A conexão do luar, galera, é... Pra quem ainda é novo no jogo É a primeira opção que a gente tem no jogo de conseguir um personagem ML Os personagens ML são personagens de luz ou de trevas São personagens que o foco principal deles são o PvP Alguns são bons também no PvE, tá? Mas o principal é o PvP, beleza? E conseguir um ML 5 estrelas é uma raridade Pelo menos na minha conta principal eu não consegui até hoje Já tem 4 meses de conta, eu não consegui nenhum A não ser um desses aqui que o jogo permite você ter no começo E você pode escolher um, e entre eles é a Juíza 15 O Árbitro Vildred, o Corvos das Trevas, a Rueli da Luz O Artista Marcial Ken e a Tenebra Espectral Bom, eu usei na minha primeira conta, a conta da borrada Eu usei a Juíza 15 porque eu era novo no jogo Eu olhei assim, nossa, o Aifu Supremo, vai ser essa aqui mesmo Eu achei interessante o kit dela na época O kit dela agora é bem melhor Tipo, o kit de as skills Ela foi bufada em dezembro E ficou bem melhor Eu achei bem mais interessante do que quando eu usei ela Mas ainda assim, eu já vou falar já já O Árbitro Vildred é também uma opção Eu usei na minha segunda conta Que é atualmente a minha conta principal E nessa conta que eu criei agora pra criar conteúdo pro canal Eu tô usando a Tenebra Espectral E eu vou falar mais desses porque são os que eu usei São os que eu usei Os outros eu não usei Mas o que eu vi Descartem o Artista Marcial Ken Porque ele tá muito difícil de usar no PVP atualmente Tá fora do meta Muito fora do meta Ele é pra casos muito específicos e isolados Então esquece E o Corvo das Trevas Ele já é um personagem que Ele é luz altos Mas é bem difícil de usar também Pra PVP eu sei que ele não deve ser muito bom Pelas skills dele, né Eu vou falar então da Juíza 15 Do Árbitro Vildred E da Tenebra Espectral Que é o que eu tô usando atualmente A Juíza 15, cara Eu achei ela muito boa pra subir a arena Porque ela consegue Usar duas skills S2 e S3 S3 em sequência Quer dizer, antigamente era S2 e S3 em sequência Agora é S3 e depois S2 E pra subir a arena, cara Você mata muito o mob Dando essas duas skills No início você dá só uma skill Dá S3 e acabou, sabe E só que quando você vai chegando em alunos mais altos Já fica mais difícil de usar Se você não tiver um personagem que puxe ela Pra frente Porque as vezes o adversário vai ter um personagem Que vai conseguir matar ela com um hit também Então é complicado de usar Se você não tiver um personagem que jogue na frente de todo mundo Super rápido Joga na frente de todo mundo E depois puxa ela pra poder jogar Fica bem difícil de subir a arena No início tanto faz Porque ninguém sabe buildar os personagens ainda Então tu sobe a arena muito rápido Muito, muito rápido mesmo Eu subi muito rápido a arena com ela Já no PvE No primeiro mundo Ela vai fazer a boa, né No episódio 1 Já no episódio 2 Ela vai ser Não vai fazer a boa Ela vai fazer a péssima Ela não é muito boa no PvE Pelo menos eu achei Porque no PvE Os inimigos precisam tomar uma certa quantidade de dano A mais do que ela oferece E ela precisa de itens muito bons Ela precisa upar só em ataque Ataque, ataque, ataque E é isso aí Pra ela poder fazer a boa Tanto no PvE quanto no PvP Então eu usei muito ela no começo Mas chegou um momento que Eu ainda não tinha Eu senti que Tá, agora ela precisa de equipamentos Bem mais cabulosos Porque os equipamentos Free de início Não dá pra segurar ela Por muito tempo Então tipo Ela é uma personagem boa Pra fazer clive Pra clivar geral Com uma skill só Mas tem que ter uma build Muito bem montada Mas muito bem montada mesmo É full ataque E tem um personagem Que puxa ela pra frente Pra ela jogar Beleza? Então é isso Às vezes é 15 Wife Supremo Mas você vai precisar De muitos recursos interessantes Pra ela ser boa É uma personagem boa Principalmente depois do buff Mas vai demorar Pra você conseguir usar ela bem Mais pra frente Beleza? É isso que eu tenho pra dizer Na minha conta principal Eu escolhi o árbitro Vildred Com certeza Pra início de jogo É a melhor opção De todas as opções aqui Ele é a melhor opção Porque ele é bom no PvE E bom no PvP E ele é bom em qualquer lugar Tá? Principalmente porque A S2 dele É uma passiva Onde ele revive Então ele morre Ele revive E às vezes Você consegue mudar O jogo com isso É Se o inimigo Não tiver usando Uma Um Um recurso Que Impeça ele de reviver É muito É muito difícil De matar ele Então tipo É outro que Pra subir a arena É muito easy Subir a arena com ele E fazer o PvE Nossa mano Tu farm o episódio 1 E metade do episódio 2 Sem fazer nada Só deixar no alto Inicia a fase Deixa no alto E é isso aí Ele faz muita boa O árbitro Vildred É a melhor opção De todas aqui Disparada Tem a O L da Luz É bom pra Pra você Mudar o jogo Também no PvP Mas Eu não recomendo muito Você tem outros personagens Que pode fazer um trabalho Melhor do que O dela É Já o árbitro Vildred Cara Você consegue Porque tipo Eu tô falando dela Porque ela revive né Não ela mesma Mas ela revive um aliado Mas mesmo assim É O árbitro Vildred O dano dele é muito alto É cabuloso o dano dele É muito mais alto Que o da Kiz Ele com menos ataque Que a Kiz Dá muito mais dano Que a Kiz É bizarro E tendo a build Bem parecida Bem próxima 3k e meio de ataque 100% de crítico E dano crítico alto Ele consegue dar mais dano Do que ela E o bom dele É que você pode fazer ele Com builds diferentes Ele não é difícil de buildar Como a Kiz é difícil A Teneb Spectral É muito difícil também de buildar O árbitro Vildred Ele é muito fácil Porque ele tem várias builds Que ele funciona Counter Pode botar ele super rápido Com ataque alto também Pode botar ele um pouco mais lento É E full Full ataque Pra poder servir de cleaver também Pode fazer de várias formas Tipo Eu já Eu já fiz uma build nele Onde ele era super lento Mas no ataque Bala lá em cima E quase 4k de ataque Com dano crítico alto E chance alta Não cheguei a bater 100% Mas tinha chance alta E aí basicamente Eu puxava ele com o Lutz Jogava o... Ele dava o S3 Em seguida Se o oponente tivesse um counter Ele ia lá e matava o Vildred O Vildred revivia Já mandava o S3 mais poderosa ainda Porque quando ele revive Ele volta a pistola E aí ele dá mais dano ainda E aí ele Terminava o reserviço Basicamente Muita rodada na arena Foi assim Eu inicio a partida Jogo o Vildred Vildred mata uma metade do inimigo Ou mata um ou dois Ou deixa todo mundo miado Alguém vai lá Mata ele Ele volta Pum Termina o serviço Acabou Já vence muita partida Assim Então É o árbitro Vildred A melhor opção Pra começo E a Tenebra Espectral Que é a que eu tô usando agora Por que eu decidi Não botar o árbitro Vildred De novo Porque eu já uso ele Numa conta Então eu queria dar uma diferenciada Nessa conta nova Pra não ficar usando Até porque Eu enjoei de usar ele Mano Sei lá Eu não gosto muito Não gostei muito do design dele Não é que eu gostei do design dele Eu não gostei muito do personagem em si Mas Não quer dizer que eu não vou usar Porque ele é muito bom E eu usei a Tenebra Espectral Ela Ela também é outra personagem Que mano O dano dela é muito absurdo É A minha tá com 3k Quase Quase 3k de dano E dá muito Dano Ela tem menos dano Do que O meu Vildred Mas ela Ela em conjunto com a Sigrid Como a Sigrid Dá muito debuff E o O dano da Tenebra Espectral Aumenta De acordo com a quantidade de debuff Que os inimigos tem É Mano Simplesmente No PV É arrasador Porque a Sigrid Dá debuff Ela vai lá Dá S3 Cabu Matou o chefe E no PVP também Cara Eu tô achando muito boa Porque eu não perdi Acho que eu perdi 2 ou 3 partidas Até agora Desde que eu comecei a jogar arena Nessa conta nova É E partida sim Que virou Na sorte Porque Tava quase ganhando Faltava só isso aqui Pra ganhar É Ou aquele maldito Raiozinho da arena Que me matou É Bom Enfim Basicamente Galera É isso que eu tenho pra dizer Se vocês forem escolher Você tá começando agora É O que eu recomendo é Ou Arbitur Wildred Ou Tenebra Espectral Porque a Tenebra Espectral Vai fazer muito a boa No PVP Por quê? Por que eu tô falando dela também Que ela vai ser muito boa É Ela Não é alvejada Enquanto tiver Um inimigo É Um inimigo não Um amigo seu em campo Ela só é atingida Se o oponente tiver Um personagem Que dá ataque em área Se ele não tiver Um personagem Que dá ataque em área Ele não consegue Acertar ela Então tipo Ela fica escondidinha ali No campo O dano dela é absurdo E o cara precisa Tirar ela do campo O mais rápido possível Porque senão Ela vai matar todo mundo Sem ser atingida Então Mano Essa é a S2 Isso é a passiva dela E toda vez que alguém morre Ela aumenta o ataque E a defesa Então morrer um amigo seu Ou morrer um inimigo É aumenta o ataque E a defesa dela Mano É muito bom E tipo assim Quando você usa a S3 Basicamente como que tu vai usar ela Usa a S3 Depois você vai usar a S2 Até eu usar a S3 de novo Basicamente A S2 não é a S1 Porque quando você usa a S3 A S1 Acerta dois alvos Se você não usar a S3 Aí ela acerta um alvo só Só que como o dano dela É muito alto É Você Você mata em geral Assim Tipo Os S3 em um Mata um Praticamente Quando você Chegar a usar a S1 De novo No próximo turno Ela basicamente Mata também A Tenebra Spectral É muito boa Eu tô gostando muito De usar ela Então é isso galera Basicamente é isso Entre as opções Que você Dessas opções Que você tem Ou você escolhe os vídeos aqui Por gosto Mas eu já tô avisando Que vai demorar muito Pra você conseguir usar ela É Bem Mesmo Usar bem E você vai ter Que torcer pra vir Pelo menos um Lutz Verde Se vier um Auxiliar Lutz É melhor ainda Mas se vier um Lutz Verde Já dá pra usar É Porque se não vier Também vai ficar muito difícil De usar ela Ou algum outro personagem Que puxe ela Agora eu não lembro de cabeça Outros que façam Bem esse trabalho É Um Timer Talvez Enfim É Arbitro Vildred Vai ser a melhor opção Ever Porque ele é muito bom Muito bom mesmo É Na RTA Muita gente bane ele Eu tô tentando jogar RTA Mas minha conta ainda não tá forte Se você tem de pré-RTA Eu não tenho muitos personagens Bem buildados É E o Arbitro Vildred Já dá um medo Na galera A Tenebra Espectral Eu sei que dá um medo Na galera também Porque muita gente Bane ela No pré-ban Na RTA Na RTA você tem o pré-ban Você escolhe um personagem Pra ninguém usar E você tem o ban Na hora Na hora que estão escolhendo os personagens E muita gente Bane eu Eu nem tenho Eu nem tinha Na minha conta principal Eu nem tenho a Tenebra E a galera Bane a Tenebra Então Pra mim Nem tanto faz Eu não tenho ela mesmo É Isso na minha conta principal Na minha conta Nessa que eu tô fazendo agora Quando eu chegar no RTA Que vai demorar um pouquinho É Quando eu chegar no RTA Eu vou testar também Beleza Então é isso galera Esse era o vídeo Eu sei que eu falei demais Mas é muito importante Porque basicamente É um personagem Que você tem que escolher E Se você mudar de ideia No meio do caminho Você pode Trocar Você pode Redefinir a conexão E trocar É Mas se você Completar Todas Todas Essas missões Aqui É Que o jogo Pede pra você fazer Pra poder usar ela Em todos os conteúdos Você consegue usar ela Em quase todos os conteúdos Você só não consegue Usar ela na defesa De arena De gvg E Eu não sei se dá pra usar ela Na RTA Não sei porque Quando eu cheguei na RTA Eu já tinha feito Todas essas missões É Mas depois que você liberar Já era Não dá pra trocar mais Beleza Então Vai demorar um pouquinho também Pra você conseguir terminar Todas essas missões Mas você consegue usar ela No ataque da arena Consegue usar ela Na maioria dos lugares Beleza galera Então é isso Próximo vídeo sobre a X7 Tá chegando ainda Não vou spoiler mais Eu já escolhi demais né Todos os vídeos Vou ficar spoiler No próximo vídeo E é isso Eu sei que falei muito Mas é um conteúdo importante Do jogo Beleza Então é isso Eu sou o Vitinho E eu vou ficando por aqui Vejo vocês em um próximo vídeo Fui Tchau